Olha só meus amores, a Renatinha está aqui em Las Vegas. Opa, Las Vegas não, Renatinha está em Brasília, aqui em Distrito Federal, na nossa segunda edição do Fight Community, é isso mesmo, de tão maravilhoso, apareceu Las Vegas. Olha só, Renatinha está aqui com ele, o atleta Caio Cesar, que acabou de vencer um belíssimo combate K1. Meus amores, categoria 91kg é de muito respeito, ou ele ia enfrentar um gordinho ou então um bombado, o cara tem que ser muito macho. Olha só, ele da equipe, da equipe Academia Center Fight, desse cara aqui que acima esse bagulho, vamos saber de você, meu querido Caio, como assim velho, você passou o rodo no seu adversário? Ah, pois é, a gente treinou bastante, eu e o meu mestre, a gente sempre captou muito ali nos fundamentos da luta, então me ajudou muito na persistência, na respiração, fizemos vários trabalhos cardiovasculares também, para ajudar no fôlego e foi isso, consegui fazer uma boa luta, graças ao meu mestre que você me ajudou, tudo que podia. Renatinha, a gente vai te fazer uma pergunta, se eu pudesse te dividir ao meio, metade psicológico, metade treino, qual te ajudou mais ali hoje, nesse combate? A constituição psicológica, demora que o corpo a gente acha que não está aguentando, mas se a mente estiver forte ali, a gente consegue... Na sua carcaça e ouvir no corner. Sim, exatamente, é isso aí. Meu querido, uma pergunta que a Renatinha gostaria de fazer, agora um pouquinho do emocional, se eu pudesse fazer uma endoscopia lá no seu coração, entrar com uma câmera de filmagem, o que está no seu coração? O que te motivou? O que moveu você hoje para que você estivesse aqui e vencesse esse belíssimo combate? Primeiramente foi a força de vontade do meu mestre, que acabou me incentivando também, claro, além da minha, mas com certeza por ele acreditar em mim, me deu muito mais força para continuar do que só se fosse eu mesmo. Esse quash, 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 é do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio, sou que moro aqui em Brasília. Uau, olha só, é o carioca aqui passando rodo na galera nos candangos. É verdade. Troca os lugares, deixa a Renatinha falar um pouquinho com o seu corner. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Conta aí para a Renatinha, ele ouviu você, aquela pergunta que não quer calar? Ouviu, acabou que deu tudo certo. Estou até um pouco rouco, tive que gritar um pouco, tem uma hora ali que não estava respondendo mais aos comandos, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Não é fácil, porque é uma situação que junta também técnica e muita adrenalina e muito grito, muito som e muito tudo, meu Deus. Com certeza. Mas mesmo assim ele conseguiu ouvir você. Sim, graças a Deus. E deu tudo certo. Pergunta inteligente para você que é corner. Se a Renatinha colocasse um drone ali e desse para que você pudesse ver, assistir a luta, o que você arrumaria nele? O que você faria? Fala, Renatinha, nesse momento eu gostaria que ele fizesse tal jeito. Conta disso, vai. Cara, o que eu mais acertaria, que é o que a gente vai trabalhar agora na academia, é a questão da postura, de manter a calma mesmo cansado, que é a maior dificuldade. Trabalhar esse gás. É você mesmo cansado, exalço, sentindo dor, você continuar indo para frente e continuar fazendo o que a gente trabalhou. Isso é muito interessante o que você está dizendo, professor. Isso acontece muito no Muay Thai. Quando vai dando ali primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto round, o Yokusutai, cara, o que manda ali é o atleta que está intacto. Ele está morto, mas ele está firme, igual prega em gelatina, mas está firme, não é assim? Exatamente. Meus queridos, sabadou e você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone aqui no alto para que vocês dois possam dar aquele grito de alegria. Fala no nome da equipe de vocês, para todo o nosso Brasil. Um, dois e... Fui! Bora, Manditai! Fui, meus amores! Pera aí, meninos!